Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa aula eu trago para vocês a questão 38 da prova do Senai CGE 2233, curso de aprendizagem industrial. Uma pessoa distribui sua renda mensal em categorias da seguinte forma. Então ela põe aí 20% em reserva, moradia 22%, alimentação. Parece aqui que o desenho está bem zoado, mas eu acho que a alimentação é 30%, lazer 18%, transporte 10%. Foi o que deu para a gente. Está muito estranho aqui essa legenda, está difícil de enxergar. Bom, de acordo com o gráfico, quais são as duas categorias que juntas totalizam mais da metade da renda dessa pessoa? Então aí ficou difícil porque a gente vai precisar realmente saber, né? Bom, vamos lá. Vamos tentar identificar aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. Isso aqui é reserva, tá? Que está listrado aqui, ó, na vertical, né? Então aqui, ó. Reserva. Vamos por eliminação, não é isso? Moradia. Bom, aparentemente moradia vai ser 22%, aparentemente. Alimentação é 30%. Então vamos ficar dessa forma aqui. Está realmente difícil de enxergar. Mas vamos aí tentar, então, né? Vamos deixar dessa forma aqui. Alimentação. E então esse aqui que está na horizontal é moradia, tá, pessoal? Moradia aí foi o que deu para enxergar aí. Bom, os dois que juntos totalizam mais que a metade é 52% moradia e alimentação. Alternativa B não tinha muito cálculo para fazer, só mesmo, né? Tentar decifrar essa legenda que está horrível de enxergar. Mas a questão 38, então, ficou alternativa B, alimentação e moradia. É uma questão bem rápida aí de porcentagem. Bom, 38, alternativa B. Tudo bem, então, ficamos por aí. Questão muito simples. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.